Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje traz uma novidade. Você já deve ter percebido que nunca entrevistamos vereadores. Isso porque existem programas específicos para que eles possam prestar contas do mandato. Há exemplo do Ação Parlamentar e do Jornal da Câmara, ambos apresentados pelo meu companheiro de TV, meu amigo, o jornalista Edmilson Lucena. Mas recebemos mensagens de telespectadores pedindo para que o Câmara Aberta também recebesse os vereadores de João Pessoa, porém com uma abordagem diferente. Portanto, a partir de hoje e durante todo o ano, os vereadores também são pauta aqui no nosso programa. Para a gente conhecer quem é o cidadão, o ser humano, por trás daquela imagem de terno e gravata falando na tribuna que a gente já conhece. Nosso primeiro convidado é o vereador Bira. Fica por aí, o Câmara Aberta está começando. Nascido em João Pessoa, o Biratã Pereira, o vereador Bira, é filho de seu Antônio e Dona Terezinha, pai da Luana, é irmão, é amigo, é namorado e mais uma porção de coisas. Ele é psicólogo formado pela UFPB, tem história nos movimentos estudantis que o levaram à vida pública, e a gente vai conhecer um pouco disso tudo no programa de hoje. Vereador, muito bom tê-lo aqui hoje para a gente iniciar essa série de entrevistas com os vereadores. Seja muito bem-vindo. Minha saudação, Lael, saudar também todos da TV Câmara, os nossos telespectadores, e dizer que sou até um privilegiado, né, por estar estreando essa nova forma também, de complementar já todas as notícias, todos os bons debates, as boas entrevistas que você traz no seu programa, e com certeza também, né, mostrando um pouco da história de vida, da história pessoal de cada parlamentar. Vereador, dá tempo de ser pai, de ser filho, de ser irmão, e de cumprir o mandato de vereador que tem que ser feito também. Como é que o senhor se divide aí? Dá tempo, requer muita disciplina, responsabilidade, compromisso também. Nós temos aí um desafio de estarmos sempre à frente das demandas que a cidade nos apresenta, mas temos também a responsabilidade da nossa família, da nossa vida pessoal, que também é muito gratificante. Eu, particularmente, dedico uma parte de tempo significativo à minha filha, né, todos sabem, principalmente quem me conhece mais de perto, sabe o valor que eu dou na educação da criança, estou em processo de guarda compartilhada com ela, e isso faz com que a gente possa ter também uma responsabilidade sempre aumentada. E também a convivência familiar, que eu acho que é a base de todo e qualquer trabalho, e principalmente quando você está na política, você passa por momentos difíceis, momentos que nem sempre são os momentos mais nobres da sua vida política, e você tem que enfrentar. Muitas vezes quem está na rua, e numa situação de campanha, ou numa situação de mandato, de reunião, de audiência em algum bairro, está vendo o político falar, mas não está vendo, não está sentindo o que ele está passando naquele momento. E com a família você não tem absolutamente nenhum tipo de questão a esconder. Não que a gente possa não falar, não ser transparente do ponto de vista pessoal, com as pessoas, com a população. Mas tem questões que são tão íntimas, são tão familiares, são tão pessoais, que você não vai estar compartilhando. A população quer saber é de resolutividade, a população quer saber é do trabalho que o vereador desempenhou, que desempenha, da proposta que ele tem para levar até aquela comunidade. Então é preciso que a gente possa ter bem estabelecido essa base familiar, para que a gente possa tocar o barco aí da política, e particularmente aqui da Câmara. Nesse trabalho de pesquisa, para a gente poder hoje preparar esse programa, para receber o senhor, a gente descobriu que o senhor sempre foi um estudante muito aplicado, sempre de fato se destacava ali na escola, era isso mesmo? Era isso mesmo, só que tinha algumas matérias que eu sempre tive dificuldade. Isso é inegável, não esconde de ninguém, principalmente biologia e química, nunca foi a minha, mas no restante das matérias, eu sempre tive uma dedicação, sempre na universidade também, me envolvi muito com o curso que fiz, com o curso de psicologia, também na pós-graduação, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu tinha vontade, eu sempre sonhei, e que espero retomar algum dia aí, já que tenho a minha profissão também como um porto seguro. Olha, quem vai confirmar se o vereador era esse estudante mesmo aplicado, é seu Antônio e Dona Terezinha, era isso mesmo? Pois calma, o menino de calma, são os danados, como toda criança, ele tinha também as suas traquinagens, gostava de jogar bola, gostava de juntar os amigos nas peladas, ele não deu trabalho para estudar, ele gostava muito, sempre gostava de, final de semana a diversão era piscina, a gente tinha muita piscina, a gente participava do BNB Clube, o pai dele sempre a gente ia final de semana à praia, gostava muito de brincar com crianças. eu gostava muito de música, como ainda hoje gosta, ele chegava até a apropriar-se de meus discos, dizendo que era dele. ele juntava colegas, formava banda, Bumba e Pandeiro, e formava bloquinhos, e a gente tem até, eu lembro, com nove anos na época da direta já, ele botou bloco na rua, juntou uma turma de colégio na rua. ele sempre teve uma participação muito ativa, nós éramos funcionários públicos, eu era bancário e ela professora, e participávamos ativamente dos movimentos de reivindicações da categoria, e ele fazia questão de ir com a gente, participava de assembleias, e comigo ele ajudou a gente a fazer pequeno. Teve outros fatores também, como a participação dele na vida estudantil. Aos 16 anos, para 17, foi a primeira viagem dele, ele foi para a Goiânia representando o Pio X, foi o congresso dos estudantes secundaristas, e eu me lembro que foi a primeira semana que eu passei sem dormir, nós passamos sem dormir preocupados, não tinha telefone, não tinha celular, nessa época, e a comunicação que a gente tinha era com a esposa do motorista do ônibus, que ele me comunicava direto, e foi um desafio muito grande para a gente, e acho que para ele também, mas foi uma cidade também, acho que foi uma das primeiras vitórias dele, uma das primeiras conquistas, foi essa via se desligar, e se juntar a essa turma, ele é adolescente, e isso acho que marcou muito. Foi uma pessoa que sempre participou, sempre enfrentou, nunca teve medo, é uma coisa que a gente admira muito, e essa coragem que ele tem de enfrentar os desafios, não baixar a cabeça por pouca coisa, lutar pelo que ele quer, ele enfrenta com muita seriedade. É um bom filho, bom irmão, bom pai, e bom amigo. Pelo círculo de amizade que ele tem, a gente já, não é difícil constatar isso. Muito presente, ele é muito presente, é muito preocupado com o nosso bem-estar, da filha, nós, dos irmãos, ele é muito amigo dos irmãos, são três irmãos, são muito unidos, graças a Deus, eles estão sempre juntos, em qualquer momento, e Bira está sempre, em qualquer hora do dia, em qualquer hora que se precisar, em qualquer momento, em qualquer situação, graças a Deus, ele está sempre presente. Ele continua assim, sempre buscando seus ideais, sem, no entanto, se curvar ao poderio econômico, que infelizmente tem assolado a convivência com os dois políticos paraibanos. Há muito orgulho, e sou muito feliz por ter Bira como filho. Então, eu quero que ele seja muito feliz, e que seja sempre esse homem digno, justo, honesto, carinhoso, amoroso, que ele foi, e sempre, foi e que continua sempre sendo. Bacana. Eles seguraram o segredo mesmo, não contaram não? De jeito nenhum. E assim você me quebra. Vereador, a gente percebe o orgulho dos seus pais, e isso dá um sentimento de dever cumprido na sua luta profissional, na sua luta pessoal. Ah, sim, com certeza. Acho que é um motivo a mais para que a gente possa estar na luta, exercendo um mandato, enfim, na política de uma forma geral, porque, como meu pai bem disse, é muito difícil você se manter reto, você se manter firme, você se manter com a história de coerência, dentro de uma política que, de uma forma geral, está cada vez mais, eu diria, degradada, talvez, cada vez mais transformada para um conjunto de coisas que não era aquilo que eu, particularmente, quando entrei na política pela primeira vez, quando disputei a primeira vez na eleição de 2008, não era aquilo que eu imaginava, nem para mim, nem para a política, de uma forma geral. Agora, acho que tem jeito, que a gente precisa realmente se dedicar, e as pessoas que têm história, as pessoas que têm coerência, as pessoas que têm ideal, têm que entrar na política, exatamente, para tentar construir uma nova história. E eu sempre, desde o primeiro momento, eu costumo dizer que a questão do mandato de vereador, da campanha política que eu decidi, junto com o grupo, colocar meu nome, foi uma consequência de um trabalho de militância que já vinha de muito tempo. Eu não lembrava nem daquela foto, que ainda durante... Na época de escola e universidade. Exatamente. Eu tinha ali nove anos de idade, quando se tinha a discussão das diretas, e meu pai como militante do movimento sindical, minha mãe também como professora, sempre ativa, sempre participando também do movimento docente, compondo essa luta ampla pela redemocratização, depois pelas diretas. E eu ali pequeno, talvez nem imaginava a complexidade daquele tema que estava se discutindo, mas a gente foi para a rua, sim. Nós íamos para diversos atos, diversas manifestações. Eu lembro de uma noite que eu fiquei até meia-noite na frente de um banco com o meu pai, o movimento bancário em greve, greve nacional, e as pessoas esperando o boletim que trazia como estava a mobilização nos estados da federação. E também esperando para ver a repercussão da greve no jornal da noite, de meia-noite. E eu estava lá com o meu pai na frente do banco, fazendo um piquete em plena meia-noite, com minha mãe também, enfim. Então, isso, de certa forma, corre um pouco na veia. A gente, além de viver, de vivenciar experiências importantes no seu familiar, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem aquilo que lhe dá mais identidade. E eu fui me identificando dessa forma, naturalmente, sem forçação de barra, até porque, hoje, como meu pai disse, ele é um aposentado que várias outras pessoas eu percebia que estavam muito mais à frente dos movimentos, da mesma forma, minha mãe, mas deram sua contribuição. E, como minha mãe disse mesmo no depoimento, quando eu entrei, eu entrei, mergulhei e fui sem medo, porque tinha identidade com o movimento estudantil secundarista, as pessoas também confiaram na nossa atuação, e, enfim, daí para frente é o que mais ou menos você reconhece. Deixa eu ir puxando umas coisas que seus pais falaram ali para a gente entender mais um pouco da sua personalidade. Seu pai disse ali que o senhor pegava os discos dele, às vezes, e dizia que era seu, ia ouvir. O que é que se ouvia nessa sua infância? Ah, meu pai tem uma coleção, até hoje, uma coleção extensa dos discos de vinil, que, naquele momento, era o que se tinha em relação à música. Os CDs vieram muito tempo depois. e, além de uma formação cultural rica que meu pai tem, eu começava também a escutar algumas coisas que ele também escutava. Claro que tinha alguns tipos de música que eu gostava menos, mas tinha outros que eu já me identificava, o Chico Buarque, o Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha, enfim, vários outros que eu me identificava e começava a gostar, a aprender com ele. Então, era uma brincadeira para mim. Brincadeira que, inclusive, em algum momento, chegou a arranhar a disco e até a destruir também. Quando eu era pequeno, cheguei a fazer isso com alguns discos do meu pai. Mas aquilo ali foi se tornando... Eu fui tendo a mediação do que representava aquilo e fui começando a gostar um pouco de música e, a partir daí, eu comecei também a multiplicar, talvez, meu gosto musical para outros estilos. E até hoje, essa mistura, o senhor gosta de rock, de forró, de MPB? É, gosto muito de rock, um estilo que eu, particularmente, admiro muito. Mas também gosto de MPB, admiro demais algumas lendas da MPB. Belchior é, talvez, a maior referência que eu tenho de MPB e que também ligou a várias outras questões da música, da cultura. Enfim, outros tipos de estilos também que eu escuto que dão valor e que acho que fazem bem ao nosso ouvido. A gente quer colocar esse seu conhecimento musical em prova, vereador. Vou lhe botar numa cilada aqui, olha. A gente tem aí algumas músicas, vou pedir para a diretora soltar a primeira para ver se o senhor identifica. Eu acho que são do seu gosto. Agora eu quero o cantor e a música. É meu momento de Silvio Santos aqui no Qual é a Música. Vamos ouvir a primeira. Belchior. Belchior. Belchior, cara. Nova música. Vixe, como foi rápido. O cantor matou rápido. Belchior. Lembra a música? Calma. A Disney, motocicletas, as pessoas... Não lembro da música, mas eu... Do nome da música, mas da música eu lembro, mas não consigo dizer o nome. Alucinação. Alucinação. Isso. Um dos discos mais clássicos de Belchior, né? O Alucinação é fantástico. Deixa eu pedir mais uma música. Está muito fácil aqui essas músicas para o vereador. Vamos lá, vamos ver a próxima. Piscar os olhos. Piscar os olhos. Piscar os olhos. Pácil demais, minha gente. Que cara. Piscar o olho. Piscar o olho. A tia que teve aqui no Câmera Aberta já no ano passado. Vamos ver um trechinho da música para a gente confirmar que é a tia mesmo? Solta aí, por favor. Foi só piscar o olho e eu me apaixonei, enfim no meio da fumaça. Bacana. Tem mais um aí. Agora um rock mesmo. Vamos ouvir. 5 segundos já dá para matar a música. Lembra o nome da música? Home As e Welly. Isso mesmo. Vamos confirmar aí. Vamos ouvir um pedacinho da música. Vamos ouvir um pedacinho da música. Esse solo inicial aí na minha época mesmo quem não soubesse tocar violão tinha que aprender esse solo. Era para pelo menos quando o violão chegasse. Bacana. Foi fácil. Está dentro do seu gosto musical. Está totalmente. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo mas na sequência continuamos essa conversa com o vereador Bira. Fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar junte-se a nós e vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o vereador Bira essa novidade que foi sugerida pelos nossos telespectadores que querem conhecer mais o lado humano da personalidade dos parlamentares de João Pessoa. Por isso durante todo o ano também vamos receber os vereadores aqui no nosso Câmara Aberta. Vereador, deixa eu voltar a esse bloco lhe perguntando. A gente viu um pouco ali no depoimento do seu pai no primeiro bloco e da sua mãe também e vínhamos comentando sobre seu envolvimento nos movimentos estudantis. O que é que o vereador Bira ainda guarda do estudante Bira de ideologias e de conceitos de vida? Eu acho que o princípio da coerência acima de tudo porque é preciso que a gente possa dar valor as experiências que se tem principalmente quando se fala do movimento estudantil. Eu, apesar de ter passado por uma época de transição que as pessoas sempre falam ah, mas é o refluxo dos movimentos estudantis naquela década de 90 depois do foracolo do impeachment de colo que os estudantes foram às ruas e a partir daí você viveu um período de certo refluxo na organização do movimento estudantil e de outros movimentos mas como eu atuava no movimento estudantil eu sentia isso mais fortemente e você paralelamente tinha o desmantelamento do Estado por uma política neoliberal que reduzia custos de toda maneira e que via por exemplo o investimento em educação como um gasto que talvez até em algum momento fosse um gasto desnecessário então a gente vivia um embate talvez aí um dos mais feroz com o então presidente Fernando Henrique Cardoso e a partir daí eu praticamente virei um militante forte fui a Brasília várias vezes quase que apanho da polícia quando a CM em uma das oportunidades assumiu a presidência interina do Brasil e enquanto a gente estava na frente do congresso manifestando os cachorros cavalos balas de borracha enfim todo tipo de agressão que a polícia tinha a seu dispor foi desferida contra os estudantes inclusive vários estudantes e professores universitários ficaram feridos nesse ato aquilo também me marcou bastante porque eu acho que as etapas de evolução da militância no movimento estudantil faz com que a gente possa amadurecer bastante então hoje eu tenho isso em mente e trago isso na minha atuação parlamentar aqui na casa e fico muito triste inclusive por perceber que o movimento estudantil não tem mais aquela força que tinha antes então eu ia para um movimento secundarista para um congresso secundarista e a gente debatia a política durante três dias durante quatro cinco dias e hoje infelizmente a realidade claro que tem suas exceções mas a realidade não é mais essa então eu acho que esse princípio de você se dedicar com coerência com compromissos você dar uma certa reciprocidade em relação a sua atuação política eu com certeza trago daí do movimento estudantil e eu costumo dizer que eu não dormi e acordei com o sonho de ser vereador pelo contrário talvez eu seja uma pessoa que tenha uma história totalmente oposta porque a partir da atuação do movimento estudantil depois a participação dos governos municipais como secretário de três pastas naquele momento várias pessoas tinham me cobrado o fato de ter uma atitude de colocar o nome para ser candidato a vereador e eu é que tinha essa reserva eu achava que a minha atuação seria muito mais nos bastidores do que de forma direta e resisti até outro momento em ser candidato a vereador fui convencido por um grupo um grupo de aproximadamente 30, 40 pessoas que a gente fez uma reunião avaliação política de conjuntura municipal e nós decidimos conjuntamente que do grupo o nome que seria mais forte seria exatamente o meu então assumi esse compromisso e de lá para cá não recuei mais porque também quando você entra você vai se consumindo de trabalho de luta de propositura de pronunciamento de sessão especial de requerimento e é um trabalho que tem que ser sempre crescente teve um momento uma situação específica um evento que foi ali que deu um estalo e o senhor pensou vou seguir na vida pública é isso mesmo que eu quero para a minha vida para o resto da vida não eu não diria que teve um momento em si eu acho que várias situações levaram a essa deliberação repito nessa reunião que nós vínhamos de uma derrota política eleitoral do ponto de vista de candidaturas proporcionais e aquilo ali foi quase que um divisor de águas porque eu sempre me dediquei muito nas campanhas de outras pessoas e é muito difícil você fazer essa transição para mim particularmente foi não sei para os outros mas eu costumo sempre dizer que é muito fácil você fazer campanha para os outros mas para você mesmo é a campanha mais difícil que tem então eu costumo dizer que foi exatamente essa questão de as pessoas se reunirem depois de vários fatos que aconteceram e a gente assumir e aí cair na luta no campo para buscar o nosso objetivo que graças a Deus mostrou uma vitória forte na nossa primeira eleição eu fui o terceiro vereador mais votado da cidade nunca tinha colocado meu nome em nenhuma disputa política eleitoral então eu acho que a população aprovou a nossa atuação também durante todos esses anos de militância eu acho que pela cabeça de todo mundo que observa um parlamentar do município fica sempre a pergunta ele vai partir daí para onde o senhor tem objetivos tem metas de ir para o parlamento estadual ou de ir para o executivo por exemplo nós na última eleição do ano passado colocamos o nome e disputamos uma cadeira na câmara federal a gente sabia da dificuldade que é essa disputa mas nós percebemos a eleição do ano passado como um momento de também estadualizar um pouco a nossa atuação então diferente de vários candidatos proporcionais e tradicionais que inclusive foram eleitos nós tivemos uma campanha propositiva uma campanha dialogando uma campanha expondo as nossas ideias e não comprando determinados redutos eleitorais assumindo determinados compromissos que a gente sabia que não ia poder cumprir então foi uma campanha boa nesse sentido de expor as nossas ideias e respondendo essa pergunta eu digo a mesma coisa que disse anteriormente o trabalho aliás o resultado eleitoral e a perspectiva que se abre é apenas a consequência do seu trabalho no dia a dia então se você tem uma atuação seja no executivo seja no parlamento seja nos movimentos sociais que realmente é dedicada que é reconhecida você vai ter cada vez mais conquistas se você quiser traçar uma estratégia vitoriosa então a gente espera sim a Câmara é um espaço muito bom mas a gente espera também em algum momento ampliar essa atuação que nós temos para o restante do Estado os movimentos políticos e aí eu volto um pouquinho para o lado pessoal também também somam ao seu lado pessoal em algumas situações uma delas é a presença da Sara na sua vida a Sara que conta isso para a gente vamos ver eu conheci Bira no movimento político ele era bastante engajado já desde que eu conheci e pelo que eu sei desde a época estudantil e aí a gente foi aproximando sendo mais amigo amigo em comum e até que chegamos um dia numa relação mais estreita e resolvemos namorar ele é uma pessoa extremamente carinhosa como namorado gosta de surpreender as pessoas ele é uma pessoa que faz questão de estar com alguém e a pessoa está bem ao lado dele ele faz questão de estar bem com a família ele é uma pessoa muito presente é uma pessoa muito dedicada e ele preza bastante por essa relação sadia e essa relação estreita entre a família e comigo também Bira você é uma pessoa que cativou completamente o meu coração e a gente se dá muito bem continuar assim essa pessoa maravilhosa essa pessoa companheira carinhosa pai um pai exemplar com Luana e é isso aí você sabe o quanto eu te amo um grande beijo muito obrigado a Sarah também pela participação todo mundo veio marcar a presença para ele elogiar vereador pois é Sarah foi assim a gente namorou há 3, 4 anos atrás e foi até um namoro curto mas assim muito intenso a gente já se conhecia como ela bem falou nos conhecemos também nos movimentos políticos conheci também a família dela bastante engajada mas não tinha aquele contato muito de perto depois é que a gente conseguiu construir isso e hoje a gente tem assim uma relação de amigos em comum muito grande porque são pessoas que realmente sempre deram a maior a maior força e a gente tem aí construído essa relação nos encontramos agora há um ano e pouco atrás quando a gente estava passando por situações difíceis pessoais na vida de cada um e de repente a gente se reencontrou e os dois solteiros e conseguimos reatar reatar esse namoro que aí com certeza vai gerar uma família muito bonita bacana faltou a Luana a Luana é tímida mas será que a Luana falou? vamos ver é legal se importa com todo mundo amoroso brincalhão é um pai presente? muito me pega na escola aí ele se importa comigo com todo mundo a gente viaja muito vai para o carnaval essas coisas viaja até com a família pai te amo beijos valeu Luana também pela participação não podia faltar ela não é vereador? a gente quebra suas pernas aqui mas tinha que prestar essa homenagem para o senhor é o que é que o senhor pode falar aí dessa sua essa sua família que a gente pode conhecer um pouco hoje essa estrutura que o senhor criou e que a gente sempre cai naquela história do família é a base mas é para qualquer um de nós para o trabalho que a gente precisa realizar para a vida que a gente precisa levar imagino que o senhor deve ter muito orgulho também de fazer parte disso tudo que a gente mostrou hoje com certeza acho que Luana ela acho que é até repetitivo a gente falar do amor de pai para uma filha para um filho enfim mas Luana representa muito para mim eu acho que muita dificuldade que eu passei para conseguir ter uma relação que fosse uma relação daquela que eu esperava e ela também porque eu me separei da mãe ela tinha apenas dois anos de idade não tinha ainda a capacidade de compreender aquela situação e eu me penalizava muito porque queria estar um tempo maior do lado dela e hoje consigo ter esse tempo que eu sempre lutei e ela prova de forma assim hegemônica esse tipo de atitude a gente tem crescido muito eu digo que ela tem me ensinado muita coisa porque a partir do momento que você tem a ampliação da convivência física como a gente está tendo de 3, 4 anos para cá você começa a compreender que determinadas questões elas vão além talvez até transcendam o próprio sentimento de um pai para um filho é uma relação que se faz muito presente e eu faço questão disso hoje mesmo eu estava almoçando com meu pai e ele falando de uma situação que tinha que ser feita logo cedo eu disse mas eu todo dia levo o Ana para a escola aí ele falou mas por que você não contrata um transporte escolar eu disse porque eu não quero contratar um transporte escolar eu quero ter esse vínculo eu quero ter essa rotina que eu sinto que é importante para ela também então a gente tem construído aí essa relação muito positiva se dá muito bem com o Sara com toda a minha família com a sobrinha Maria Luísa com minha irmã com meu irmão todo mundo tem esse carinho muito especial por ela e ela é uma pessoa muito cativante um pouco tímida assim a princípio mas se solta depois é uma pessoa muito cativante me apoia muito se preocupa muito com minha saúde talvez até mais do que eu e é uma dádiva que assim para mim não tem nem o que talvez não tenha nem palavra para explicar essa relação que eu tenho com ela a gente já precisa encerrar vereador quero agradecer a toda a família do vereador Bira a equipe também do vereador na pessoa da Alcélia que está aqui acompanhando a gravação muito obrigado por essa parceria para que a gente pudesse hoje fazer esse programa e agradecer sua confiança a gente sabe da importância que tem um parlamentar para a cidade para o município a gente tem mostrado isso na nossa programação nas transmissões da nossa sessão a gente tem levado isso para o cidadão e levar esse outro lado agora é diferente poder mostrar mais da personalidade do ser humano eu acho que só aproxima ainda mais a população do parlamentar e da câmara a gente fica muito feliz com a confiança do senhor em estar aqui hoje muito obrigado eu que agradeço Lael realmente foi uma surpresa grande para mim que eu jamais esperava que seria nessa linha um programa com esses depoimentos mas eu acho que é uma inovação importante porque por trás de cada parlamentar tem uma pessoa humana por trás de cada político tem uma família por trás de cada intervenção que a gente faz tem uma base que é uma base familiar que fortalece a vida do vereador seja em relação às questões que envolvem família seja em relação às questões que são mais amplas mais abrangentes então isso foi muito importante para mim e vou guardar para sempre esse programa na minha vida muito obrigado mesmo até uma próxima olha você de casa também muito obrigado pela companhia a gente vai ficando por aqui mas na nossa página no facebook é possível rever este e outros programas a gente espera lá até o próximo encontro então até mais pessoal tchau 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 tchau